Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal, estou aqui com o Matheus e com o Leonardo, são duas pessoas que eu conheci aqui, já conheço há um tempo atrás, mas a gente se encontrou que a gente está em um evento do Mercado Livre Experience aqui e a gente resolveu fazer um vídeo aí para o Matheus e o Leonardo contar um pouco da história deles, sobre a trajetória deles aí no Mercado Livre, desde quando eles começaram, o que eles fizeram e como que foi esse processo aí que hoje eles são Mercado Livre Platino, né Matheus? Uma conta Gold e outra Platina. Tem uma conta Gold e uma conta Platino e começaram do zero, são pessoas que começaram do zero, então a gente vai entender um pouco mais como é que foi esse processo aí. Fala aí primeiro, Matheus, como é que foi? Então, obrigado, Gilmar, por ter me dado essa oportunidade, agradecer por um momento incrível, te conhecer, conhecer o mentor das técnicas e dos aprendizados que a gente teve. Bem, a gente já se conhece há 16 anos, então desde a adolescência a gente sempre estudou sobre empreendedorismo, leu bastante o livro e a gente decidiu que queria fazer algo diferenciado na nossa vida, aí ele falou, cara, eu sempre quis vender no Mercado Livre, então eu fui para a casa dele. Leonardo. Exatamente. Fui para a casa dele, a gente criou um documento no Word para iniciar a trajetória, como vender no Mercado Livre. E aí, o início foi muito difícil, né, porque sem dinheiro não dá para você ter contato com o fornecedor, não tem nem CNPJ, não tem como comprar mercadoria. Porque começou quase sem dinheiro. Cara, eu vou te dizer, para não dizer que comecei sem dinheiro, a gente juntava 100 reais cada um por mês para tentar fazer algum tipo de milagre. Para começar. Isso, o início de tudo mesmo, para ser bem franco, foi comprando desodorante no supermercado só para ter qualificação no Mercado Livre, só para ter qualificação, mas a felicidade era tanta quanto vendia que a gente foi juntando dinheiro, né, o que ele fala muito, a bola de neve, todo o dinheiro entra e não gasta nada. Então, nesse momento, a gente praticamente só existia e trabalhava. Vou deixar ele falar um pouquinho. E até uma coisa interessante, porque as primeiras vendas que a gente tinha, os primeiros meses de venda, na verdade, que a gente não tinha uma sequência de vendas diária, então cada venda era um evento que acontecia. Aí o Matheus até me ligava, todo feliz, entendeu? É, vendeu, cara, vendeu, pô, vendeu aqui, 10 desodorantes, um kit com 10 do anúncio que eu fiz. Do mercado, do anúncio do mercado. Isso, do mercado. Amanhã a gente vai ter que ir no mercado de novo para poder comprar mais desodorante, aí chegava lá no mercado, aí ele com um carrinho assim com 30 desodorantes, entendeu? Aí tinha gente que via, pô, 30 desodorantes, cara, esse desodorante é bom mesmo, né? Aí as pessoas iam lá e começavam a comprar também, entendeu? Que legal, cara, que legal. Fala aí, Matheus. E aí qual foi o próximo passo depois dos adorantes? Então, a gente formou um capital, o lucro era pequeno, mas a gente formou um capital... Deu para criar uma bolinha de neve? Deu, uma mini bolinha de neve, e aí o que aconteceu? A minha mulher, né, ela indicou para mim um fornecedor de shampoo. Shampoo. Um fornecedor de shampoo, e a gente procurou a vendabilidade, viu, pô, vende legal no Mercado Livre, então vamos comprar esse shampoo. E a gente começou comprando, não do fornecedor, e sim de um revendedor desse shampoo. E era bastante caro, mas, pô, a gente vendeu uma certa quantidade dele, e encomendamos do próprio fornecedor. Aí chegou, pô, vendeu legal, foi mó festa, já achava que eu estava rico com meia venda por dia. E aí, a gente pensou, pô, é, e isso sempre acompanhando os seus vídeos. Eu tinha rascos e mais rascos. Eu acompanhava lá pelo canal. Isso, lá pelo canal. Falei com você no Facebook, template feio pra caramba, pô, hospedando tudo no Facebook, não tinha nem como hospedar a imagem. Eu lembro de um cara que falou uma vez no Facebook, um dia eu vou vender igual você, Gilmar. Eu falei, pô, é mais um que está falando, que geralmente alguns falam, mas não conseguem, pessoal, não falam. E o Matheus realmente está aqui hoje comigo porque superou. Eu costumo dizer que eu sou meio maluco, entendeu, porque tudo que eu me proponho a fazer eu engulo. Se dedica, né? Isso, exatamente. E essa é a chave, é a chave. É, cara. E aí, prosseguindo, como é que foi? Prosseguindo. E aí, a gente encomendou uma carga de shampoo no qual ela ficou, o correio estragou, entendeu? Ou seja, a gente ficou com capital imobilizado, sem mercadoria. Nossa. É, aí a gente já estava pensando no próximo investimento. Aí a gente formou um capital pequeno e eu falei pra ele, cara, vamos fazer o seguinte, esse é o momento de comprar o curso. É o momento de a gente cair dentro de estudo, cair dentro de estratégia, cair dentro de como fazer bons negócios. E aí a gente comprou, né, o curso. Qual que você comprou, Mercado Livre Sem Segredos? Mercado Livre Sem Segredos 2.0. Ah, o 2.0. Esse é um treinamento que a gente tem aqui na Academia do E-Commerce. E aí, o curso te ajudou? Não, o curso foi essencial, porque é uma coisa que você falou, não tem dinheiro, faça negócio com grandes fornecedores, trabalha com o estoque deles. E foi isso que aconteceu. Então, exatamente, e o curso deu duas sacadas que foram muito importantes, que foi o seguinte. A primeira coisa, muita coisa que o Gilmar ensinou no curso, a gente já tinha pego algumas dicas, a gente já estava até praticando por influência do canal dele. Mas só que o curso fez a gente criar uma rotina de trabalho, mesmo a gente sem vender. Então, já começava o dia, a gente já tinha um horário de começar a trabalhar, a gente já tinha as nossas atividades durante o dia. Então, essa operação começou a fazer a gente ter cada vez mais acesso à nossa loja, a gente passava o dia inteiro procurando atividades, procurando produtos, vendo o que que os outros vendedores que vendiam muito, que tinham volume de venda, estavam fazendo, de que forma... Mais concorrência. Isso. Como que a gente poderia formar os nossos títulos? Aí a gente começou a enxergar erros nos anúncios de outros vendedores, mesmo que eles tivessem muitas vendas. E melhorar. Isso, e melhorar. Justamente. Procurar crescer na falha de quem já era grande. E dos concorrentes. E aí, resumindo, a gente assistiu muito o curso, assim, se dedicou mesmo, eram várias horas por dia e aí chegou o momento, cara, é hora de aplicar. E começou, você vai até rir, eu já sabia muita coisa, mas não sabia o que vender. E eu achei uma extensão escondida na casa. Uma extensão que você coloca na tomada, escondida, na minha casa, na sala da minha casa. Aí eu pensei, ah, dá pra vender, pesquisei um pouquinho, vamos botar. Em 23 horas, vendeu a primeira unidade, né, já com as técnicas que a gente aprendeu. Aí no dia seguinte, vendeu mais uma. Aí no outro dia, venderam mais duas. Eu tinha isso em casa. Aí no terceiro dia, vendeu 50 de uma vez. Um cara encomendou 50. Aí, cara, você tem dinheiro pra comprar? Aí ele, não. E você? Eu também não. Aí a gente pediu, né, dinheiro emprestado. E a gente foi até o fornecedor comprar. Desse fornecedor, a gente conheceu todos os outros fornecedores que até hoje trabalhamos e continuamos vendendo essa extensão. São mais ou menos uns 100 pedidos por dia. 100 pedidos por dia. 100 pedidos por dia, em média. Então dá aí uma média de 3 mil clientes atendidos por mês. Valeu. E é, cara, foi... E o Mercado Livre simplesmente mudou aí a vida de vocês no sentido financeiro? Mudou totalmente. E assim, não só financeiro. Eu acho que... Eu sou novo, né? Eu tenho 21 anos e eu acho que me amadureceu muito ter certas responsabilidades, ter outros princípios, criar mais disciplina, sabe? Foi uma coisa que mudou muito. Então é outra coisa, é outra vida. Isso aí, eu trouxe eles aqui porque eles são... Eu gosto de trazer cases de sucesso. Eles são um case de sucesso. Pessoas que não tinham dinheiro pra capital. Porque muitas pessoas hoje falam, ah, não. Então, pra vender no Mercado Livre, pra começar na internet, tem que ter capital, tem que ser grande. Não é. Tá a prova dos dois aqui que não precisa ser grande. E você falou do curso, o curso fez toda a diferença no negócio de vocês. O curso ajuda. O curso, eu sempre falo, o curso é uma trilha, uma mata braba que você tem que passar no empreendedorismo. Porém, não é ele que fez vocês chegar onde chegaram. Não foi o curso. O curso ajudou. Mas quem chegou foi vocês. O mérito é todo de vocês. Vocês que... Porque tem pessoas que compram um treinamento e não conseguem chegar nem a líder. Se culpam você, não se culpam. E acabam falando que o curso que não é bom, enfim. Isso aí é de cada empreendedor. Cada empreendedor trata de uma forma isso daí. Então, como eu falei, o mérito é todo de vocês, pessoal. E assim, eu queria parabenizar vocês por ter conseguido aí chegar a mercado livre platino, que não é fácil, poucos vendedores chegam. E a sacada por trás disso aí, o maior glamour da conquista de vocês é vocês não terem dinheiro para começar. Porque se você tem dinheiro, é fácil. É fácil. Eu importei agora alguns contentes de mercadoria, criei uma conta nova, no quarto mês já era platino. Mas com dinheiro, com mercadoria barata, com experiência, aí é fácil. Aí é fácil. Agora, quando você não tem dinheiro, quando você começa de baixo, vocês têm certeza que estudaram muito, pesquisaram muito, se dedicaram muito, buscaram muito produto. E tá aí o resultado hoje. Vocês são o mercado líder gold e mercado livre platino. Sinceramente, vocês estão aí de parabéns. Vocês tinham que ser um case de sucesso do mercado livre aí, cara. E tem uma coisa que é muito importante também, que é a questão do volume de trabalho, entendeu? Porque a gente trabalha de segunda a domingo e, assim, de segunda a sábado, a gente tem uma média de horas de 12 a 13, em alguns dias até 14 horas de trabalho. Sim. E no domingo, mais 5, 6 horas, assim, uma coisa mais leve, tá? Pra dar uma descansada. Mas a gente também fica sempre atento, respondendo as perguntas o mais rápido possível, mantendo a engrenagem gerando o tempo todo. Exatamente. Isso daí, pessoal, pra quem trabalha na CLT e gosta de trabalhar, sei lá, 7, 8 horas por dia, não vem pro empreendedorismo, não vem pro e-commerce que achar que você vai trabalhar só isso daí e vai ser milionário. Não vai. Tem que trabalhar mais. Eu trabalho muito mais que 7, 8 horas por dia, mas eu trabalho com gosto. Vocês trabalham com gosto? Muito. Com muito gosto, cara. Eu adoro vendendo e-commerce. Todo vendedor, eu acho que gosta muito de trabalhar com e-commerce. Quem vende, gosta. Porque é muito bom você levantar de manhã e ver que você fez 20 pedidos quando você estava dormindo. Então, você se dedica o dia pra você vender à noite muitas vezes. Então, mais uma vez, parabenizar vocês aí pelo sucesso que vocês tiveram. Sim, cara. E, sim, cara, é muito bom trazer aqui pro canal. Tenho certeza que muitas pessoas que começaram de baixo, que nem vocês, eu também comecei de baixo, vão se esperar e falar, porra, os caras conseguiram também. E, assim, eles sabem o que vocês passaram. O quanto foi difícil. Não foi fácil chegar onde vocês chegaram. Eu tenho certeza disso. Beleza? Cada dia é uma batalha. Cada dia é uma batalha. Empreender transforma, mas crescer dói. Beleza? Então, muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Sucesso pra vocês, cara. Eu queria falar uma última coisa. Fala, mãe. Pode falar. A grande sacada, na minha opinião, disso tudo, não são as estratégias. Mas não considero isso o principal. Eu considero o principal o seguinte. Pra ter sucesso é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Transpiração. Pô, ali. Falou tudo em poucas palavras. Até nosso próximo vídeo.